Música Bem, aqui estamos nós Bem-vindos de volta, Abso Pronto Eu juro que eu tinha visto alguma coisa bizarra Mas ok Pra cá Não, não vai ter nada pra cá Tá, na verdade só tem dois locais aqui em Absoe Que tem itens Eu vou até o save E aí a gente termina a exploração no próximo vídeo Ah, e um truque Vocês podem ir usando o drone com o teleporte pra se deslocar bem mais rápido Principalmente em salas maiores Você tem mais espaço pra tirar o drone e tudo Porque vocês podem detonar o drone em pleno ar Deixar ele cair Porque o disparo do drone é mais rápido que o deslocamento trace E depois usar o teleporte quando ele tocar o chão Dessa forma E quando o drone explode no ar É muito mais rápido que quando o ovo cai no chão E aí o drone dá spawn Sim, pessoal Segredos que a gente vai aprendendo enquanto a gente joga essas coisas A gente vai descobrindo alguns truques Isso é bem útil se você é um speedrunner Pelo menos eu suponho que essa seja uma das técnicas Para se fazer um speedrun de acção Viram? O Tracy não se movimenta Mas o drone se movimenta por ele Dando a ele o deslocamento que ele precisa Mas ok Agora a gente precisa seguir A gente tá bem perto de um dos itens Então vamos lá Uou Aham Eu explodi um desses negócios E parece que eu ganhei uma bomba Ou sei lá O que Hã? Ah Eu posso explodir aquele negocinho pra Por nada Ele não tem nada ali Mas a gente pode explodir Acho que é um erro de programação Sei lá Ah, lembrando O item que estava nessa sala Eu realmente já tinha pego Só que eu não vi Ele tá bem na nossa frente É que eu não reparei mesmo Vê aqui Eu tenho que vir Por baixo Tá, tem que sair por baixo E agora que eu tenho Tanto Trenchcoat Quanto o Trenchcoat Eu tenho tanto Casaco marrom Quanto O Teleporte Eu posso fazer a exploração Desse trecho Do Ah Ô filha de uma puta Além de tudo O ataque dele é em área Explode em área Pra deixar nós Mais fodidos Pronto Vocês acham que eu vou jogar Essa sessão na raça Vocês acham né Ah bom Eu posso atravessar com o disruptor Eu poderia usar também a bomba Pra bugar os inimigos E deixar todos eles se matando Mas Manda que ele briguem E se matem Seus filhas da puta Mas Pra que isso né A gente pode só ver aqui Sucesso Mais uma arma Coletada E a gente ainda vai pegar Mais três Aqui Aí viram Quando o ovo cai no chão Ele demora mais Pra eclodir Então é uma É uma arma Que o que vocês querem fazer É Pra 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 H Como demora mais Pra eclodir O que vocês querem fazer É detonar ele um pouquinho antes Se ele bater nas paredes A eclosão é rápida O problema é que agora Com a bomba A taxa de drop Se divide Entre bombas E vida E ela é quase a mesma O que significa Que a chance De a gente pegar Munição Ao invés de vida Quando estivermos precisando De vida É bem maior Isso dá um pouquinho De preocupação Já que você pode Acabar ganhando O que você não quer E se dando mal Por causa disso Eu já consegui Eu já consegui mais Drop de bomba Proporcionalmente Do que eu consegui Drop de vida Durante essa série Considerando o número De inimigos que eu matei Que vieram bomba E o número de inimigos Que eu matei Desde o começo Desde que eu ganhei a bomba O número de inimigos Que eu matei O número de inimigos Que eu Vai Deixa eu explicar direito Por exemplo Do começo do jogo Até agora Quantos inimigos Droparam vida E desde que eu peguei A bomba Até agora Quantos inimigos Droparam bomba Vocês notam Que a bomba Acaba sendo uma Acaba sendo uma Coisa que vem Com muito mais facilidade Aí mais uma Não Eu acho muito engraçado A gente vai pegando Todo esse monte de munição Aí eu tô Eu fico pensando Cara É que isso aqui Não é gigawing Se fosse gigawing Seria um negócio Principalmente o gigawing Acho que no Não tinha Mas no dois Eu sei que tem Toda vez que você Joga uma bomba O boneco Grita lá O nome da Da arma É muito Trecheira É muito Trecheira Do nada O cara gritando Spark Bomba Toda hora Você fica Mano Cala a boca Seu demônio Você tem que Desligar as vozes Em game Porque não tem Nada além de Um único clipe De áudio Pra quando ele Usa uma Determinada arma Então você usa O escudo refletor Ou laser Ele grita O nome da arma Toda vez Puta merda Que troço Chato Velho Não é que nem Neptúnia Por exemplo Que a Cada vez que a personagem Dá um golpe Ela tem uns 3 ou 4 Clipes de voz Diferente Então dá uma certa Variedade E não é toda hora Que ele toca Ele tem ali Um timing De uma De uma execução Pra outra Tem um timer Aí ele No gigawing No gigawing Como a execução Dos ataques Ela tem um intervalo Muito grande Por padrão Eu acho que o Zev Da Jack seria divertido Eu tenho um filha Da puta Berrando Toda hora Reflecto Force Meu Deus do céu Que bagulho chato Que bom que tiraram Isso no Generations E eu acho que Não tem essa porcaria No No Eu preciso jogar Pra ver Mano Que bagulho Irritante Na moral Que troço irritante Falando em troço Irritante A gente pode Tentar Pegar um diálogo Extra com a Eucenova Mas agora Por conta do que Aconteceu ali atrás Não vai rolar Então Eu não vou Tentar Pegar esse diálogo Extra A gente já está Quase chegando Esse lado aqui É mais perto Do que Esse lado É mais perto Da outra saída Então vamos Pra essa saída Primeiro Cara Quando eu aumentar O alcance Disso pro máximo Ele vai cobrir Salas inteiras É muito Broken Esse negócio Mas ok A gente vai precisar Do teletransporte Pra cá Dar warp Aí a gente Dá warp Aqui Vem pra cá E Pimba Ah e antes que alguém Pergunte Giga Wing é um jogo Do Dreamcast Eu consegui achar um emulador Pra rodar ele E o Pra rodar ele Ele roda Mano aquele emulador Do Dreamcast Tá rodando quase tudo Então Eu já fiquei Caraca Vou poder jogar um monte De Aero De Aero Era os aero dancing Que era no Dreamcast Cara Apesar de que Aero dancing É um troço Tão Gameplay daquilo É Atroz Atroz Eu lhes digo Meus amigos Atroz Aquilo é horrível Horrível Tem alguém me marcando No Discord Mas eu não tenho Disponibilidade Pra atendê-los Nesse momento Meus amigos Não tenho Eu preciso Me concentrar Na exploração Porque daqui A gente ainda vai Pra Okina Que a gente vai ter Que conversar Com a Ofélia Se eu não me engano Ela vai dar pra gente O próximo objetivo Ah sim Essa é a nossa próxima arma A bomba de dados Ela é interessante Porque mesmo que ela erra o alvo Se cair próximo a ele Veja que ela dá Ela dá dano Por onda de choque Viram? A onda de choque dela Não é assim Enorme Enorme Mas é grande o suficiente Pra Pra pegar um inimigo Que seja Despreparado Essa arma teria sido interessante Contra o abelhão Não por causa do ferrão O ferrão Continuaria sendo Um baita De um Empecilho Pra Pro valor Dessa arma Pro valor Pro eficiência Dessa arma Ó Tá vendo que Não é muito boa Pra inimigo grande Mas o poder Dela É muito alto Então é uma arma Que vale a pena Pelo dano Pelo estrago Que ela causa Como eu espero Perceber Ela é bem Eficiente Em questão De dano É Ela destrói A maioria dos bichos Com um único Disparo Talvez Ela servisse Pra enfrentar Os hoverlings Mas como Nós não vamos Mais encarar Essas arrombadas Obrigado pela bomba Trouxa Com isso Nós desligamos O O bug O glitch Tem gente Que inclusive Acha que Esses bugs São porque O mundo De acção Verge É uma simulação Já que boa parte Dos tópicos Que ele cobre Os assuntos São tratados Nesse jogo Tem a ver Com Reescrever Leis da Física Reescrever E reinterpretar Leis da física Coisa do tipo Tem gente Que fala isso Essa arma Por exemplo Que a gente tá usando Chama É Vai A gente tem uma coisa Chamada disruptor De endereço Em inglês A arma que a gente usa Aqui com o Não Não é essa Essa aqui Qual que era Essa aqui É chamada Disruptor De endereço Então Eu já explorei Tudo Amarelo Eu peguei Todos os itens Tá faltando Alguma sala Que eu não passei Pior que Eu vou ter que Voltar tudo Agora Pra descobrir Onde que tá Pronto Já recuperei Duas das minhas Bombas gastas É impressionante Como esse jogo Dá bomba Pra gente Eu já zerei Os itens Da região Agora eu preciso Descobrir Por que que eu não Sou completando A exploração Do mapa Ai Aquela sala De save Logo ali embaixo Claro As salas De save São uma sacanagem Mas tudo bem Felizmente A gente tava Do lado Dela Que acabou Me beneficiando Bastante Com isso Polinha roxa Toda A região De absurda Tá concluída A gente pode Voltar pra Eribu Agora Eribu A gente pode Voltar Se a gente quiser Uma Uma arma nova Porque Uma parte Do mapa Não poderia Ser explorado E eu não Quero voltar Uma quarta Vez Pra Eribu Então Eu acho Que eu vou Passar por aqui Eu vou Pra Eribu Só pra pegar O atalho Pra Indy E de lá Eu vou Pra Alkinak Agora eu acho Que eu posso Explorar Mais um pouco Do mapa Ah lembrando Que a gente Também agora Pode vir Aqui por cima Principalmente Se a gente vai Voltando Quando o zumbi Não vê a gente Voltando não Avançando Mas agora Não tem muita utilidade Tá bem ou pra mal Não tem muita aplicação Prática Ah e sim Eu não coloquei Alguns códigos Que eu sei Que podem dar Skins extras Pro Trace Eu vou fazer isso Outra hora Não se preocupem Aliás eu não sei Se é Pode ser só Brisa da minha parte Mas eu tô achando Que o Trace Tá tankando Bem mais O dano Dos inimigos Agora Antes O Trace O Trace Levava Um hit Perde muito mais Do bloco Da vida dele É que o mouse Não vai funcionar Aqui mas Se vocês olharem Ali Você vê que Quando o Trace Leva dano Desses neoborgues Azuis A quantidade de vida É tão grande Que ela vai ter Um segundo Ela vai ter Uma segunda camada Ali Ela vai ter que Ela vai descer Ela não vai continuar Toda no canto superior Toda naquela posição Ela vai ter Uma outra barrinha Embaixo Tão grande Que ela vai ficar Plástico bolha A diferença Que não é plástico É sangue Sangue bolha Isso é relaxante Ah e outra coisa A bomba de dados Ela tem essa propriedade De ser meio Ruizinha de usar Mas como a gente Já está aqui Eu vou aproveitar E pegar um item Que agora a gente pode Pelo menos agora A gente já está liberado Para pegar esse item Então vamos lá Pronto Mais um fragmento Do nódulo de força E ainda tem até Um caminho rápido Para a gente voltar Explode tudo E vamos agora Para a rocha Do conselho A gente vai ter que conversar Com a nossa amiga Ofélia Mais uma Mais uma vez Português Digno arrego Mais uma vez A gente vai conversar Com a Ofélia Para ver o que ela Tem a dizer para nós Eu acho que é com ela Não lembro O que tem que fazer agora Sendo bem honesto É a única parte Do jogo que eu vivo perdido Mas vamos lá Ainda tem bastante tempo E eu acho que eu ainda Não posso pegar aquele item Ah, descarga orbital Você teria sido tão útil Para enfrentar esses baratões Do inferno Quando eu cheguei aqui Eu não tinha descarga É, eu preciso É isso mesmo Que eu preciso Eu preciso Do casaco vermelho Porque ele tem Três de Ele atravessa É, ele pode atravessar Três tiles Ele, ele, aliás Ele tá Deixa eu ver É, um tile Dois Três Ele tá nesse tile Ele anda quatro tiles O meu atual Se eu não me engano Ele atravessa É, ele não atravessa É que não é A conta de exata Ó, ele atravessa Só três Ah, não É, ele atravessa Ele atravessa Ele anda quatro E eu preciso De alguma coisa Queira de cinco tiles Não é pra cá Que eu tenho que vir Então vamos Vamos dar fora daqui Eu adoro as armas Desse jogo E eu quero muito Jogar o Axion 2 Quando eu tiver a oportunidade Eu tô pensando Dependendo do preço Que ele tiver Na Black Friday Pegar o 1 E o 2 Na Steam Só pelas conquistas Que deve ter É, eu vou pegar Pelas conquistas Eu vou fazer Ativant do Axion Esse jogo é muito bom Puta merda Esse jogo é muito bom Quantas vezes eu já falei Que esse jogo é bom mesmo Quem pode me dizer Eu não lembro É, povo Eu procurei aqui Porque a outra vez Que eu fiz a test run Eu não achei O diabo do lugar Tô há 14 minutos Zanzando por esse mapa Pra tentar Pra descobrir O que eu tenho que fazer Eu acho Que real Eu posso ir direto Pra cur Pra fazer O que eu tenho que fazer O que tá me incomodando Em ir pra cur Fazer o que eu tenho que fazer É que quando Eu tentei entrar No templo ontem Na minha test run Eu não consegui Por alguma razão Que só Deus sabe Eu não tava conseguindo Entrar naquela porra Daquele tempo Por isso que eu tô Me desconfortável Com a ideia De que eu vou ter Que escalar Toda essa porcaria É, eu vou ter Que escalar Toda essa porcaria Pra chegar lá E não saber o que fazer Ok Jogo salvo Sala explorada Agora teoricamente A gente tem que vir Aqui Show Só marcar Um pouco o mapa Eu acho Que eu tenho que vir Aqui no topo Da pedra Pra É, eu tenho que vir Aqui no topo Da pedra Pra fazer Ah não É dali mesmo Nossa, vou ter que fazer O timing Vou ter que ter O timing certinho Ah Cara, explorar Esse jogo É complicado Muito complicado Pronto Agora sim Quase terminando De explorar A região de cur Depois encontrar Os itens secretos Nela Agora só faltam Mais uns dois Ou três Ah Da outra vez Eu não consegui Entrar Por alguma razão Ah Desperdício De tempo Caralho Legal que agora Que eu vou ter Mais ou menos tempo Pro terceiro Vi Meus amigos Bem-vindos ao inferno Esses bichos São os mais cruéis Do jogo Meu, eles recuperam Quase toda A sua Vida Eles são muito fortes Eles dão muita vida E eles são muito brutos Cara Nossa Eu acho que com o meu Último casaco Eu consigo pegar Eu consigo atravessar Esse piso E tem um item Aqui Então a gente Vai pegar Ele também Trace Já vi Esse tipo De barreira Antes Ela requer Uma chave especial Para ser atravessada Um objeto físico Em posse Dos sudranos Ok Vai se desculpar Por ter me matado Trace Esse foi Um pedido De desculpas Então acho que Vou lá Procurar Essa maldita Chave Obrigado Olha Eu sou nova Não é muito boa Em relações Em relacionamento Interpessoal De acordo com o guia É aqui Tem uma nota Aqui De acordo com o guia Pior que eu não faço Ideia de como eu pego Porque ela tá Não É Eu acho Eu não 의ico Eu acho Eu vou Eu muso Eu vou voltar depois pra pegar essa... Mas eu não vou voltar depois, eu vou sair por outro caminho. Ah, deixa eu achar o próximo save e eu vou tentar ver como é que eu pego essa nota. Vou até ver aqui na wiki se tem alguma coisa sobre a nota. É isso mesmo. É bom que eu não tenha atraído ainda a tensão desnecessária. Atenção indesejada. Achei. Esqueci de usar a furadeira. É, eu fiz isso porque eu não... É, eu não vou... Eu não vou voltar aqui depois. Eu não vou voltar mais pra essa região. Eu vou pegar uma saída... Que vai me jogar direto em Kur. Eu não vou voltar mais pra essa região do templo. Então eu tenho que pegar tudo agora pra economizar tempo. Ok. Ok. Isso foi poético. Poético. Mas vamos lá. Chega de poesia. Hora da pancadaria. Aqui vai ter um upgrade de força. Ah, eu vou ter que voltar aqui depois. Bom, eu vou ter que voltar com a chave, então não vai ter problema. Se eu levar um tiro desse bicho e depois curar... Ó, se eu levar um tiro desse bicho e depois curar... Eu ainda saio no lucro. Pra vocês terem uma ideia do nível da dificuldade desse lugar. Sério, esses bichos são incrivelmente perigosos. É uma área feita pra, assim... Pra colocar o jogador no limite em questão de... Se eu levaria um tiro... Ai, fiz uma caga do tamanho da terra. Fiz uma cagada do tamanho de Sudra... Agora, mas espera aí que eu dou jeito. Vamos ver se eles são bugados. São bugáveis. Ah Ele se com o gás na parede Tá, vale a pena então Abusar do Da arma de bug pra Tomar o controle da situação Beleza, então vamos pegar a maldita chave Como diria o próprio Tracy Ah, ele tá bugado Atirando na parede Ah, só minha bomba Funciona neles Ele ia dar uma puta Toma Cara, esse negócio aqui é tão cruel Que esses blocos são praticamente indestrutíveis Olha o tempo que leva E eu tô usando a furadeira Que é a ferramenta pra essas situações Olha isso Se vocês usarem o drone Opa, achei a nota já Era isso que eu tava procurando Logo de cara peguei Uhul A terra dos reis civilizados A terra dos reis corteses Missionada com reverência em poemas e canções É frequentemente descrita como a nossa pátria Nosso patrimônio Um reino prometido Meu palpite é de que a terra dos reis corteses Já nada mais, nada menos Do que a própria sudra Em seus tempos de glória As máquinas antigas Eternos símbolos da má sorte Já foram a nossa salvação Alimento eterno Felicidade eterna Vida eterna Por que viemos a temê-las? Por que viemos a temê-las? Natureza humana Somos condicionados a esperar Que coisas ruins venham após as boas Como a noite que vem após o dia Nosso instinto nos previve de beber demais O néctar mais doce E às vezes o instinto provoca justamente o contrário É hora de pararmos de tratar a terra dos reis corteses Como um sonho esquecido Ele nunca foi esquecido Está apenas aguardando o nosso despertar Eu adoro essas sacadas que eles colocam Nessas histórias de ficção científica De reinos antigos e De reinos antigos e Povos que É Perderam a Perderam o poder que eles tinham O prestígio que eles tinham Bom, não tem mais nada o que procurar aqui Galera, então É só a gente descer nesse canto Eu acho Nép do céu Que lerdeza Peguemos a chave Ah, eu não vou quebrar todos esses blocos não Meu toque tem limites Chave sudrana Utilizada para abrir Porta Certas portas de sudra Tchau 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 Tchau